Ana e Ricardo podem dizer que estão grávidos. O casal está na lista da adoção, à espera de uma ou duas crianças, de qualquer parte do Brasil, independente do sexo, cor ou raça. É grávida do coração, né? Então acho que a ansiedade, a expectativa não é diferente. É aquela espera, só que você não sabe quanto tempo, né? Não são os nove meses, pode ser nove dias, nove anos, né? Mas acho que a expectativa é a mesma, a sensação é a mesma. Casados há 14 anos, eles chegaram a fazer tratamento e inseminações artificiais, mas não conseguiram ter filhos. Em julho de 2014, decidiram adotar. Como eu digo, a gente adota, desde o momento que você casa, você adota sogro, sogra, cunhado, amigos, familiares, né? E é uma troca de companheirismo, amor, esse tipo de coisa. E no meu lado, família, meu irmão é adotado, né? A gente é meu irmão, né? Não tem distinção nenhuma, né? Mas do desejo de se tornar pai e mãe, até entrar, de fato, na fila de espera, encontraram uma longa jornada. Faz apenas três meses que saiu a habilitação para os dois. Isso quer dizer que a qualquer momento, o telefone pode tocar com a tão esperada notícia. Toca o telefone, é um número desconhecido já, o coração já vem na boca, né? Será que é? Será que não é, né? Então é aquela ansiedade, sempre vai ser assim. Tocou o telefone diferente, pode ser o nosso filho chegando. O que tem que ter realmente é união, amor, companheirismo e doação, né? Para o ser humano, qualquer ser humano tem que ser dessa forma, não tem outra diferença. Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, há 36 mil pretendentes em todo o Brasil, que devem ser maiores de 21 anos e não precisam ser casados. Em contrapartida, são apenas 6.500 crianças aptas a serem adotadas no país. Em Blumenau, tem 220 pessoas no aguardo, enquanto existem apenas 6 crianças disponíveis. A mais nova, com 11 anos de idade. Hoje nós temos uma grande parte dos casais querendo crianças recém-nascidas, não aceitam um grupo de irmãos, não aceitam crianças com uma certa deficiência ou um problema de saúde. Então, quanto mais limitado a própria abrangência da criança, somente da sua comarca, da sua região, então existe uma série de informações do perfil da criança que vão acabar deixando essa busca um pouco mais difícil para o pretendente. Dona Sueli esperou 6 anos e 8 meses pela chegada de Ana Selma. A menina tinha apenas 3 dias de vida quando a professora de educação física foi chamada. Eu estava trabalhando e nunca levava o celular para a quadra. E naquele dia, sei lá por que, o celular estava no meu material e tocou o telefone e era assistente social me avisando que a minha menina tinha chegado. Aí no dia seguinte a gente já foi, ela fez os papeladas todas e já fui pegar ela no hospital. Em 24 horas, ela organizou tudo em casa para a chegada da bebê. Foi aquela correria. O enxoval que a família tinha feito já estava com o prazo de validade vencido. Eu tinha enxoval, mas eu não tinha quarto montado, nada. Aí tive que comprar carrinho, cama, as coisas erradas todas que vai, né? Beber conforto, aquelas coisas. Então a gente foi, com o tempo foi arrumando e foi vindo. Um emprestou, outro deu e assim foi. A família é grande, né? Então aparece tudo quanto é lado. Hoje, mãe e filha são melhores amigas, companheiras uma da outra. A prova de que valeu a pena cada minuto de espera. Quando eu cheguei no berçário, ela estava chorando, né? De fome e coisa. Aí a enfermeira veio e ela disse, é tu que veio pegar a menina? Eu disse, é, então pega que ela é tua. Aí me deu no colo, a menina só olhou para mim, parou de chorar. E você gosta muito da sua mamãe? De que tamanho? Ah, tamanho que quiser. É? Do maior tamanho que tiver, pode ser? Sim. Ah, sim. Desse tamanho o seu amor pela mamãe, então. Então tá bom, dá um beijo nela. Hum.